Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo no canal agora. Hoje eu estou em Santos, estou no centro de Santos. Aqui, muitas coisas bonitas a gente vê, muita história, muitas coisas vividas. Olha o tamanho disso, moleque coisa bonita. A bolsa de café, depois de ter sido fechada nos anos 50, ela ficou um tempo sem atividade e teve uma ideia de ser criado o Museu do Café. Até porque aqui é um local onde as pessoas passaram. Então é legal a gente ter um edifício com essa carga, esse valor histórico, que as pessoas puderem transitar aqui dentro e conhecer ainda mais essa história. O Museu do Café hoje, ele retrata a história não só de Santos, como a história do Brasil. As telas de Benedito Calixto representam isso muito bem. Então é desde a fundação da Vila de Santos, como o desenvolvimento do porto e como essa transição através da linha da ferrovia, o café começa a chegar no porto de Santos. Tá no fim do dia também, tá um dia lindo aqui ao porto. Pra quem não sabe, aqui é o porto de Santos. Essa é a nossa rodovia perimetral. Aconteceu várias coisas aqui maneiras, boas lembranças. E, gente, é o seguinte. Por que eu tô aqui no porto de Santos? Por que eu tô aqui nesse lugar tão histórico de Santos? O meu pai comprou um carro novo, como vocês viram aí no título. E nada mais justo de eu trazer o carro às origens dele, tá ligado? Então é um carro novo, mas é um carro novo velho, sacou? Bem aqui atrás é a bolsa do café. Não sei se ela... É, funciona ainda assim, não funciona. Tô sabendo legal. Mas... Bom, vou mostrar o carro pra vocês. É um carro muito louco, muito maneiro. E eu vim aqui por quê? Porque hoje a cidade tá um pouco movimentada. E o centro histórico de Santos também tá movimentado. Então, o carro é um... Um museu, vamos dizer assim. Então, acho que pegar a reação da galera com vocês, vendo, vai ser bacana. Então, por isso que eu trouxe o carro aqui. Já fiz a thumb, coloquei ele em cima da calçada. A galera gostou, já veio de várias pessoas tirarem foto, vocês vão ver aí. A galera gostou demais, porque tem vários... Talvez seja turista, não tenho certeza se são. Mas talvez seja turista, a galera vindo tirar foto, tirando foto do carro. Podia tirar foto tudo junto do carro, junto com a bolsa, do café e tudo mais. Mas enfim, chega de enrolação. Vou mostrar o carro pra vocês. Espera, vou falar uma parada antes, que é uma parada muito válida. Se esse vídeo, se vocês curtirem, e esse vídeo bater 50 mil likes, se bater 50 mil likes, eu vou fazer drift com esse carro. Eu vou tentar, pelo menos, eu acho que vai dar. Porque é tração traseira, é um carro velho. Sabe, tá chovendo, é óbvio. E eu preciso ver um espaço pra ver drift com esse carro, porque esse carro é muito, muito, muito grande. Mas se bater 50 mil likes aqui, o desafio foi feito. Vamos fazer drift com esse carro. E, mano, imagina jogar esse carro de lado. Se liga só, editor, solta na tela aí, que a ediçãozinha, filé do carrinho. E, mano, imagina jogar esse carro. O pessoal tá combo já, tem várias fotos com o carro novo do Coroa. O carro novo, aí eu tô chiquitinho. O pessoal tá aqui. Esse aqui é a luz do freio. O Luiz do óleo já apagou. Esse carro não tem conta-giro de RPM. Mas se liga no V8, então. Moleque, o bagulho é brabo, hein, moleque. O bagulho é brabo. Mostra o escape lá, viado. Deixa eu dar uma acelerada ali. O bagulho é doido. Parece que tem essa luz aqui, não. Deve abrir a porta. Posso abrir o meu, não sei. Vamos aí, dá um rolê. Vamos lá. 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 E aí, Dani? O que é? Coloca uma gasolina aqui pra mim mesmo. Vai, Chico. Basta essa pista pra mim mesmo. Fica abastecido. Vou abastecer, tá? Não, você trabalha aqui? Eu trabalho. Não. Trabalhabilidade. Tá gasolando o veículo aqui. 50? 50. É frentista, tô virando aí, mulher. Aqui vai. Só 10? 50. Rapaziada, eu deixei esse desafio pra vocês aí. Dos 50 mil likes, mas eu não comuniquei meu pai ainda. Então, eu tô indo pra casa, vocês sabem o carro dele. É o novo carro dele. E, mano, acho que ele vai deixar, tá ligado? Mas... Se ele não deixar, não sei nem o que falar pra vocês, né? A gente tem que inventar alguma outra coisa aí pra eu cumprir. Mas acho que ele deixa assim. 50 mil likes é coisa, hein, mano? Se ele bater 50 mil, eu já dei uma puxadinha ali, ó. Vi que dá pra fazer um drift onibus, tá? Então, vamos pegar a reação dele quando eu falar pra ele que eu apostei isso com vocês. E vamos ver qual vai ser a reação dele pra ver se ele vai, tipo, reagir positivo ou que vai dar m****. Vamos ver. Fred, eu tô cansado, né? E aí, pai? Tudo bem? O que que tu aprontou que tu já tá vindo me alisar? Ah, não, confere no carro lá. Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, cara. Toda vez é uma novidade. Você tá achando que eu bati seu carro? Não aconteceu nada com o carro? Não. Só quero que você vá dar uma volta, oi. Ih, vai dar uma volta e eu boto. Não, não. É só você ficar pertinho dele mesmo. Seguinte. Hã? Eu fiz um desafio. Deu ruim. Eu dei uma meta de like. Tá ligado? Vou te explicar a situation. Se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, eu falei pra rapaziada que eu vou fazer um drift onibus. Com esse carro aqui. Meu Deus do céu. Tu tá inventando moda, cara. E aí? Vai liberar? Vai liberar a chave pra nós? Eu fiz um testezinho prévio ali, dá pra fazer. Dá? Dá, moleque. O bagulho sai doido. 50 mil likes, então que eu vou liberar o carro pra ele. É isso aí, então. Conseguimos 50 mil likes, rapaziada. Então... Tá ligado? 50 mil likes é difícil, né, pai? Deve ser. Não sei. Deve ser difícil. Deve ser muita coisa. 50 mil... Tu que falou 50 mil. É, mas é. E aí quebra essa porcaria aqui e eu vou fazer o quê? Pra arrumar? Tem que me bater like nesse caralho aí. Não, não. Não pode quebrar. Então? Se quebrar, nem pedindo pro Silvio Santos abrir a porta da esperança novamente, não tem jeito. Não tem peça isso aqui. Ô, tu sabe qual que é o tamanho do motor desse carro? É big block, mas eu não lembro a litragem agora. É 6 alguma coisa, né? Eu não sei se é 6 ou se é 7, mas eu olho lá e te falo. Eu também não sei não. Mas, ó, o carro tá jóia. Ficou jóia lá no centro do Santos também. Várias imagens maneiríssimas. Você vai ver o vídeo depois. E dá pra fazer drift. Isso quer dizer que tu já ficou inventando moda. Não. Ele não tá muito bom, não. Eu dei uma acelerada lá no túnel, né, rapaziada? Então... Xochão? É, tá dando uns buraquinhos, velho. Ah, velho, né? Você precisa fazer alguma coisa, né? Mas dá pra fazer um drift, dá. A gente fez um teste ali. Eu fui parar no colo da minha namorada, mas dá pra fazer o que vai fazer. Olha o banco. Olha o banco. Eu fui parar lá na ponta de lá. O bagulho dá uma escorregada monstra. Mas... É isso aí. O Capito autorizou, então. 50 mil likes. Vamos fazer o vídeo fazendo drift com esse carro. A gente só arrumou um lugar pra fazer drift com esse carro. Nossa, eu tava pensando exatamente isso agora. Olha o tamanho disso. Quanto mede esse carro, sabe? De mais de 6. Mais de 6 metros. Sai da pista, sabe? É. Vai ser duas rodas. Uma roda da frente na grama e uma roda traseira na outra grama, tá ligado? Se eu não me engano, são 5 metros e meio. O Landau é pequenininho do lado dele. É isso aí. Que bom que ele aceitou, então. Se você gostou, deixa o like. Muito like. Muito like. Compartilha com os amigos. Mostra pra família. Manda todo mundo deixar o like pra chegar em 50 mil. Porque eu quero também ter essa experiência de fazer um drift com esse carro. Deve ser um bagulho louco, hein? Volante é do tamanho... Meu Deus. Dez voltas. Dez voltas no volante. Volante levíssimo. Ele não passa reação, tá ligado? Tipo... Deixa eu sei onde dá pra fazer. Ele não faz conto os terços sozinho. Acho que não, né, cara? Fazer conto os terços sozinho. São os zangarilhos lá de baixo. Tem braço pra tudo quanto é lado. Olha onde dá pra fazer isso aí. Vou falar. Deixa rolar, então. Deixa rolar. Bom, 50 mil likes e é nóis, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu e fui.